Bom dia a todos, veja assim o pé de manga do Saro Macedo, como está de manga O chão amanheceu cheio de manga, deu uma lebininha aqui no sítio do Saro Macedo, na Carnaúba Veja só as mangas aqui, veja só que fartura de manga Manga aqui no Saro Macedo, muita manga mesmo, manga no chão Aí as queimaduras ele consome, dá aos amigos e vende, as que não é para consome, joga para as galinhas, né? Veja só aqui a situação do sítio do Saro Macedo, não é bonito, tem muita variedade de fruta Olha o pé de limão, olha o pé de limão aqui, olha Aqui é o limão Taiti, olha, daquele limão grande, bom, um pé de laranja Aqui o pé de limão, olha os limãozinhos, o pé de limão Taiti, olha Veja só o sítio do Saro Macedo, mais uma vez, sempre eu faço gravação aqui no meu sítio mesmo, né? Olha o pé de manga como está aqui, de manga ainda Cuqueiro, tá lá o zipi, olha Muita manga, olha Ali é o curral das ovelhas dele Obrigado a todos e curta o Saro Macedo